Esperava da sua guitarra, nos separou, foram chamados da América Stop on roll a song, stop rolls bingo a song Mandado foi ao Vietnã, botar com o Vietnã Segura aí! Era um garoto que, como eu, amava os pintores de um rolê-flop Girava o mundo, mas acabou, fazendo a guerra do Vietnã Cabelolos não usam mais, não tocam só guitarra Um instrumento que sempre dá a mesma nota Não tem amigos, nem mais garotas, só gente volta Não cair ao chão, o seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop on roll a song, stop rolls bingo a song No peito, no coração, não há as duas medalhas sim Segura aí! Segura aí! Gra-ta-ta-ta-ta-ta! Obrigado Marcos! Obrigado Marcos! Obrigado.